Olá, bom dia, eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos elevar as nossas vozes ao Pai e a força poderosa de Deus vai voltar a brilhar na sua vida. O Senhor vai mandar o teu exército de anjos para te proteger de todo o mal e nada e nem ninguém vai te tocar. Vamos entregar as nossas vidas ao Pai e deixar que Ele cuide do nosso dia e de cada área da nossa vida. Deus vai entrar com providência e vai colocar todas as coisas no lugar. Então já deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração e profetize com fé para Ele agir na sua vida. Senhor, toma o controle da minha vida e me entrega suas bênçãos em nome de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor e confia. Senhor, toma o controle da minha a minha vida e me entrega suas bênçãos em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que cuide da nossa vida e do nosso amanhã, porque o Senhor é o nosso Deus Criador, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra e tudo o que há. E por isso, nós entregamos a Ti a direção das nossas vidas e tudo o que temos. Envia a Tua luz, meu Pai, e ilumina a nossa estrada. Traga a Tua paz, Senhor, a Tua alegria e nos ensina suas verdades. Mostra-nos como podemos servir melhor a Ti. Concede-nos o entendimento de todas as coisas e nos ensina com a Tua sabedoria. Cuida da nossa família, meu Deus. Restaura os casamentos em crise, edifica os nossos lares e reestrutura os relacionamentos entre pais e filhos. Permita-nos de surtar da harmonia no lar, do bom convívio e favorece o amor e o respeito entre cada um. Elimina os pensamentos destrutivos, meu Deus, e acaba com toda a depressão e angústia da alma. Joga fora todo medo e tristeza e remove a ansiedade. Aumenta nossa fé, Senhor, no Teu poder. Destrói as nossas dúvidas e incertezas do amanhã e nos permita entregar o nosso futuro a Ti e descansar em Tuas promessas. Desejamos mais de Ti, meu Pai, porque precisamos do Teu amor e da Tua paz. Ensina-nos, então, meu Deus, a depender somente de Ti e viver das Tuas promessas para nós, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti. Tudo o que somos pertence a Ti, meu Deus. Por isso, Te pedimos que tome conta de nós. Cuida dos nossos sonhos, meu Deus, e nos protege dos perigos mortais. Ampara-nos diante dos inimigos e nos cubra com a Tua poderosa mão. Abastece-nos com o Teu poder. Enche os nossos celeiros. Traga fatura para a nossa mesa. Aumenta a nossa renda, meu Pai, e prospera o nosso trabalho. Derrama a Tua abundância sobre nós e traga a Tua provisão para a nossa casa. Abençoa-nos com a Tua unção e coloca o Teu poder sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas à justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 34, versículo 4, e diz assim Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que seja sempre conosco e que nos fortaleça, porque Tu és o nosso Deus. Conceda-nos, Senhor, o livramento de toda a obra do inimigo. Permita-nos conquistar a Tua paz de espírito e a felicidade de uma vida ao Teu lado. Sustenta-nos, Pai querido, com a Tua destra da justiça e impede toda humilhação e vergonha que desejam nos fazer passar, e recupera a nossa honra e a nossa dignidade. Desfaz com todo o trabalho do mal que fizeram para nos destruir, e que todo o feitiço e bruxaria caiam por terra agora, em nome de Jesus. Quebra as correntes que nos prendem, Senhor. Tira as amarras do nosso caminho. Elimina toda a força contrária a Ti. Acaba com o ódio e a inveja que nos cercam. Derruba as muralhas. Corta os espinhos, Senhor. Destrói as setas e dados inflamados do mal. Afasta toda inveja e olho grande. E extermina, de uma vez por todas, com toda a obra do maligno da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu me trarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos a ti porque nos abençoou com a tua palavra de hoje. Queremos, meu Deus, não temer nenhum perigo e nem nos preocupar com o nosso amanhã. desejamos, Senhor, que a tua destra nos sustente e nos salve de todo inimigo que tenta sobre nós. Permita-nos, meu Deus, caminhar contigo para sermos abençoados com a tua presença. Venha sobre nós, Senhor, inclina os teus ouvidos e escuta a nossa oração, pois dependemos da tua graça, Pai querido, e do teu amor para nos sustentar. Vivemos pela tua misericórdia, meu Deus, e clamamos pela tua unção sobre nós. Envia-nos, Pai, a força do teu Espírito Santo e nos preenche de toda a tua glória. Pedimos a ti, Senhor, que abençoe este dia e que multiplique as tuas infinitas dádivas em nossas vidas. Agradecemos a ti, meu Deus, de todo o nosso coração e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de tudo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. amém. 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 Amém.